Nascendo no seu povo dos melhores dias O rosto da família de vida feliz Andaram e pilotaram, passaram de águas Sonhava ao fim do dia, me deixei cansado Com fada mais bonita nesse meu país Pai te olhando, dedo em dedo na viola Sorri e parecia a mesma que se fez E me dá pra lutar Quanto tempo faz Que felicidade Ai que vontade, toca viola de verdade Que faz o caçoso com as que fez meu pai Que faz o caçoso com as que fez meu pai Que faz o caçoso com as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou ver E faltaria, confesso, quem dá o último ano E na Brasília, bola e pensei em ser um dia Um clato da pelota, um retornado a paz Um dia esteróis, mágico inteiro Aceitei mais um velho pra tirar o nele Foi mais a vontade que ficou pra já E me dá pro ar, vai Vai no tempo, vai E eu sei que mal dá Na inocência de presença de tão pouca idade Tão quente cober com Deus, por me levar meu pai Fiquei de mal com Deus pra me levar meu pai Fiquei de mal com Deus pra me levar meu pai Assim crescendo eu fui me criando sócio Aprendendo na rua, na escola Um dia que dormiu, pam, pam, pam da esquina Mudou as brincadeiras, briga e namorado Até quando eu tive que ir lá gastou E trabalhar na rua, sustentando Assim se percebeu, era duro E a vida foi Vai no tempo, vai Vai mais que saudar Mas eu sei que lá do céu, velho de vaidade Pouco no seu filho, sei igual ao seu pai Pois me beijaram por que me tornei poeta Mas sou atuado como adverso Eu tenho seu dia, me machuco o verso Meu medo maior é espelho se quebrar 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 Meu medo maior Meu medo maior é espelho se quebrar Meu medo maior é espelho se quebrar